Fala galera, sejam bem-vindos! Algarismos Romanos, mais uma aula pra você gabaritar com exercícios, tá bom? Vamos lá! X, V, 2, I, é o primeiro exemplo que aparece. O X aqui, galera, vale 10, não é isso? Então esse aqui é 10, e esse aqui, V, 2, I, vale 7, tá ok? 5 mais 2, aí 7. Então, quanto é 10 mais 7? 10 mais 7 vai dar igual a 17. Então esse númerozão aí todinho, ele vale quanto? Ele vale 17, de boa? Então eu vou anotar ele aqui, ó. Isso aqui vale 17, perfeito, 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 perfeito. Vamos lá! Próximo aqui, ó, o próximo eu tenho 50 aqui, isso aqui vale 50, mais, quanto é que vale X, XX? 30, não é isso? 50 mais 30, mais, quanto é que vale IX aqui, galera? IX vale 9, não é isso? IX vale 9. Agora, quanto é 50 mais 30, gente? Não é 80? Então esse aqui vai dar igual a 80 mais 9, que é 89, então esse aqui vale 89, beleza? Vamos lá! Aqui embaixo, limpando isso aqui, aqui embaixo, ó, eu tenho o M, esse M vale 1.000, tá ok? Só que eu vou ter aqui, ó, DC aqui, ó. O D vale 500, o C vale quanto? 100. Então isso aqui vai ser 1.000 do M, mais, DC, galera, vale 600. Por quê? Porque D é 500 e C é 100. Então 500 mais 100, 600. Então isso aqui é 1.000 mais 600, mais, olha só, quanto é que vale isso aqui, ó? Quanto é que vale isso aqui? Isso aqui vale 50. 50 mais 10, 60, tá? 60 mais 6, 66. Então eu vou ter este número aqui, ó, 1.666. Então já era, ó, isso aqui é igual a 1.000, ó, 1.666. Beleza, vou já entender isso daí. Agora vamos para o próximo aqui, ó, vamos para o próximo. Olha só, ó, eu tenho 7 com traço em cima. Eu já disse para vocês que esse traço em cima, pessoal, significa que o número de baixo vale 1.000. Então, ó, eu tenho 7 com traço em cima, 1.000. Eu estou falando de 7.000 aqui, ó, isso aqui vale 7.000, tá? 7 com traço em cima, 7.000. Aqui em cima eu tenho x, x e x. Quanto é que é x, x e x, gente? x, x é 20, né? 20. Esse x aqui, ó, vale 9. Nós já vimos isso que o número à esquerda subtrai. Então aí é 10 menos 1 que vai dar 9. Então eu tenho 20 mais 9 que vai dar 29. Beleza, vou disso aí, eu entendi. Então eu tenho 29. Agora presta atenção no seguinte, ó. Repara que esse 29 que eu tenho, que ele vai dar aqui até aqui, ó, esse 29, ele está com traço em cima. Então o que é que eu tenho aí? Eu tenho 29.000. Então isso aqui é igual a 29.000. Mais, quanto é dcc? d é 500, cc é 700. Então eu tenho 29.000 mais 700. Isso aí é igual a 29.700. Então eu tenho 29.700 aí. Beleza. 30.000. Entendi. Vamos pra frente, ó. Próximo. Aqui, ó. Eu tenho LXV. O L é quanto? 50. Não é isso? Vamos fazer aqui, ó. Na boa, o L é igual a 50. XV aqui, galera, ó. XV vale quanto? Vale 15, né? Então eu tenho 50 mais 15. Vamos fazer primeiro essa parte aí. Quanto é 50 mais 15? 60 aí? 5. 50 mais 15? 65. 65. Então essa parte daqui até aqui, ó, vale 65. Só que repara que tem um traço lá em cima. Então se tem um traço em cima, significa 1.000. Então eu tenho 65.000, tá? Então essa primeira parte aqui, ó, nós já fizemos até aqui. 65.000. Ok, entendi. Agora vamos pegar aqui o restante, ó. Vamos ver quanto é que é daqui pra cá, ó. Certo? O D, gente, vale quanto? O D vale 500. Então deixa eu anotar aqui, ó. 65.000 mais 500, tá bom? Mais, ó, vamos ver quanto é que vale agora este restante do número aqui, ó. XXXVI. XXX, pessoal, isso aqui até aqui, ó, vale quanto? Vale 30. Né? Vale 30. Tá? Com esse 6 aqui, eu vou ter 36. Ó, XXX, 30. VI aí, 6. Então eu tenho 36. Então eu vou anotar aqui, mais 36. Então quanto é que deu isso aqui, ó? 6.000, 65.000, perdão. Mais 500, 65.500. Mais 36, 65.536. Aí, 6, top, 65.536. Muito bem, show de bola. Vamos lá, vira que segue, pra frente, ó. C, C, X, L. C, C, X, L. Então vamos lá. O C vale 100. C com C, 200. Então isso aqui é igual a 200. Vamos ver, vamos ver, ó. Isso aqui é igual a 200. Mais XL, ó. X é 10 e o L é 40. Ah, perdão, o L é 50. O 10 está à esquerda. Já falei pra vocês que o 10 à esquerda subtrai. Então aí é 50, que é o L, menos o 10. Então isso aí vale 40. Isso aqui é igual a 200. Mais 40, isso aí vai dar 240. Tá certo? 240. Só lembrando, pessoal, que esse 10 à esquerda, ele está sendo subtraído aqui do L. Então é L que vale 50, 10. 50 menos 10. Por isso que é 40 aí, tá bom? Então vamos lá, ó. Show de bola. Isso aqui nós já terminamos. Vamos pra próxima aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu tenho 3 M's aí, ó. Tá ok? M, M, M. Então M, M, M é igual a quanto? Mil mais mil mais mil. O M vale mil. Nós temos 3 mil aí, ó. Então isso aqui é igual a... 3 mil. Mais, ó. CC vale quanto? 200. Então 3 mil mais 200 aqui. 3 mil mais 200, mais... Quanto é que vale X, C aqui, ó? C é 100 e o X à esquerda está subtraindo. 10 do 100. Então esse X, C aqui vale 90. Tá? Então esse aqui vale 90. Então quanto é que vai valer esse número todo? 3.290. Show de bola. Então isso aqui é igual a 3 mil, olha só, 290. Perfeito. 3.290. Vamos pra próxima aqui, ó. Eu tenho C, C, C com o traço em cima. Esse traço preto aí significa mil, tá? Então eu tenho C, C, C. C, C é igual a quanto? 300. Só que com o traço em cima fica quanto? 300 mil. De boa? 300 mil. Pô, de entendi. Top, top. Vamos lá. Então esse aqui de cima é 300 mil. Vamos pro próximo. Lembra sempre que tiver esse traço em cima aí é mil, tá galera? Agora, eu tenho MC, MX. Vamos ver, ó. Quanto é que vale o M? O M vale mil. Show de bola. Ó, o M vale mil. Mais. Repara que esse C, M aqui, ó. Ó, eu tenho um C à esquerda do M. O número menor à esquerda do número maior. O que que isso significa? Significa que aí eu tenho mil menos cem, galera. Isso aqui, ó, é mil menos cem. Então quanto é que é mil menos cem? Nove centos. Então isso é mil mais novecentos. Mais. Quanto é que vale o X de novo aí? Vale dez, ó. Então quanto é que vai dar isso aí tudo? Vai dar mil novecentos e dez. Mil novecentos e dez. Show de bola. Essa aqui é pra gabaritar, cara. Pra gabaritar. Depois dessa aula aqui, mil novecentos e dez. Só arrumar isso aqui, ó. Mil novecentos e dez. Beleza. C, 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 L, X, X, V, 2, I. Vamos lá. Quanto é C, C, C? Cada C desse vale cem. C, mais cem, mais cem. Trezentos. Então vai ficar trezentos. Mais. O L, X, X. O L vale cinquenta. E o X, X vale quanto? Vale vinte. Os dois X, né? Então você tem cinquenta, sessenta, setenta. Cinquenta é o L. X é dez. Então cinquenta, sessenta, setenta. Então isso aqui é trezentos mais setenta, mais, ó, V2Is aqui, ó. Eu vou ter V é cinco. Cada I desse aí é sete. Então, é dois, perdão. Então V2Is é igual a sete. Então isso aí vale quanto? Trezentos e setenta e sete. É o valor desse número aqui. Ok? Vamos embora lá, ó. Então isso aqui é igual a trezentos e setenta e sete. E o próximo, galera, ó, D vale quinhentos, né? Cada C desse aqui, ó, vale cem. Então quanto é que eu tenho aí? Eu tenho quinhentos mais duzentos, que vai dar setecentos. Tá certo? Setecentos. O L vale quanto? O L vale cinquenta. Cinquenta mais V, cinquenta mais cinco, é igual a cinquenta e cinco. Então quanto é que dá isso aí? Setecentos e cinquenta e cinco, pessoal. Setecentos e cinquenta e cinco. Então eu vou arrumar isso aqui, ó. Setecentos e cinquenta e cinco. Opa! Esse último cinco aqui. Pronto. Setecentos e... Ô, meu Deus, ficou pior ainda. Setecentos e cinquenta e cinco. Pronto. Melhorou muito não, mas tá aí, né? Beleza, galera. Essa aí é a segunda bateria de exercícios, tá? Bateria bem pegadinha. Nós temos, acho que já cinco aulas aí de algarismo romano no canal. Vamos gravar mais uma com expressão, questão do Colégio Militar. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima.